O Dia da Amazônia é comemorado em 5 de setembro. A data chama a atenção para a importância desse bioma fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta. Manter a floresta em pé continua sendo um grande desafio. E esse é o objetivo do projeto Floresta Mais Amazônia. São 96 milhões de dólares para apoiar até 2028 ações de conservação e proteção do meio ambiente nos nove estados da Amazônia Legal. O projeto desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, beneficia diretamente indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. As ações são divididas em cinco modalidades. Conservação, recuperação, comunidades, inovação e instituições. Na modalidade comunidades, por exemplo, serão destinados 33 milhões de reais em 40 projetos de organizações não governamentais nos territórios da Amazônia. A seleção das iniciativas envolveu a participação de todos nas comunidades. Os temas dos projetos envolvem desde conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, produção agroecológica, fortalecimento de produtos da cadeia da sociobiodiversidade da Amazônia, como por exemplo, castanha, açaí, o manejo do pirarucu. Também tem projetos relacionados à vigilância e proteção territorial. Então, desde formação de brigadas de combate a incêndio, compostos por membros da própria comunidade local. Também, fortalecimentos, capacitações para a formação de agentes socioambientais. Em outra frente do projeto, na modalidade conservação, cerca de 800 agricultores e agricultoras receberam recursos, somando investimento de cerca de 2 milhões de reais por desenvolverem ações de preservação da floresta. O objetivo dessa modalidade é reconhecer os esforços de pequenos proprietários de terra, agricultores familiares, produtores de assentamentos da reforma agrária e reconhecer, através de pagamentos por serviços ambientais, reconhecer o esforço dessas pessoas, agricultores e agricultoras, na proteção da floresta em pé, na manutenção da floresta em pé. O Floresta Mais também está investindo 130 milhões de reais no programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, em 70 municípios da Amazônia Legal. Até o momento, 53 cidades já aderiram ao programa. Outra ação é o apoio e as orientações para regularizar as propriedades rurais. Até agora, mais de 20 mil cadastros ambientais rurais foram validados em municípios amazônicos. O projeto Floresta Mais Amazônia também apoia e fomenta empreendimentos locais com foco em produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. Vão ser investidos em melhorar a governança, que é a ação de governo sobre o tema do desmatamento, com a criação de uma sala de monitoramento dos desmatamentos e incêndios. Vão receber recursos para investimentos em regularização ambiental e fundiária, que é uma maneira de trazer para a agenda positiva, para a economia formal, milhares de pequenos agricultores familiares que vão poder vender os seus produtos, obter crédito, obter benefícios com outras políticas agrícolas, ambientais, sociais do mundo. Legenda Adriana Zanotto